Salve galera! Beleza! Rock Game Night! Estamos aqui para mais um capítulo de nossa série do Zero World Tech! E galera, nesse capítulo tá pensando em domar um mamute. Por que mamute? Que quando a gente tá fazendo nosso galpão, a Gabi prestou ali o mamute dela e cara, era muito melhor do que o castor. Tipo, muito melhor. Porque a madeira nele diminui uma metade do que pesa no castor. Então, diria um quarto que o castor é metade, cara. Então, é muito menos peso na hora de formar. Vou começar a olhar que tem uns aqui, ó. Um 10. Um de Mega Telo também vai ter uma Fêmea ali pra nós. Além como eu nem sei se é Macho ou Fêmea. Depois eu vou dar uma olhada. Aqui tem bastante Mega Telo também. 85. Também eu tenho uma linha de colocar o Spy Glass nos bichos, né? Você vê que é bicho útil. Eu não consigo, cara. Dá até... Dá até Tremideira se eu não colocar o Spy Glass nele. Tremideira não dá, galera. Mas, pô... Deixa eu te falar que tem uma pulguinha que fica atrás da orelha que... É complicado não coçar ela, né? Tá. Cadê os mamutes? E esse gelo? O que é aquilo ali? Mega Telo? Mega Telo 40. Ó, já ia Sniper ao Porco, tá vendo? Ó, o negócio é complicado. Acho que o Amute fica mais ali pro meio, né, galera? Sem essas partes cheias de árvore aqui. Mais um Mega Telo. Caramba, tá cheio de Mega Telo aqui. Se atualmente tem mais Mamute que o Mega Telo, mas tá tendo mais Mega Telo do que o Mamute. Ó, antes pra frente a gente vai precisar de Porco também. Ah, tô esquecendo os porquinhos, né, galera? Mais uma fadinha aqui de leves. Coisa aí, depois eu pego um pouco de tempo também. Será que eu acho um bom aí? Caramba, cadê os Mamutes? Caramba, cadê os Mamutes? Principalmente você entra aqui até uns 500. Tem Mega Telo? Opa! Nossa! Falei que negócio, você é doido? A Gabi tá aqui do meu lado. Você pode ver qual é o seu Mega Telo? Voltando para a base... Tem o Mar 145 aqui, cara. Ih, tô vendo que vai mudar o mundo do vídeo de novo? Ah, esse aqui... Como eu já tomei o Mega Telo em vídeo, galera, acho que depois vou buscar esse aqui, ó. Mas, pô... Bicho preto tão, assim, bonito, cara. Olha! Se o Mega Telo for firme... Acho que mesmo se não for firme, né? Se o meu já for macho, ver se alguém vai querer aí, né? Se não, tu tá má também. Porque vai saber os status que esse bicho vai vir, né? 145 é muito alto, velho. Tá vendo como é bom, galera? Se você tá procurando uma coisa, você vai dando uma snipadinha em outra aí. Olhando com o Spy Class e tal. Aí aparece aí os bichos ao level alto aí, se você quer, né? Que vai ser útil aí pro futuro. E Mamute nada. Cadê os Mamute? Ali, ó. Cheio de Mamute. Só faltou um que preste. Eu vi os três. Cinco, sessenta... Cinquenta e cinco. Meu Deus, velho. Se juntar todos ali não dá um, cara. Cadê os Mamutes bons? Mamute ali? É um Mega Telo com o Minoceronte. É um híbrido. Deixa eu ver... Mais um Mega Telo. Mais um Mamute ali. Eu é macho. Mais um macho. Só tem uma fêmea 125. Só que ainda é 125, acho um pouco baixo. Aqui o Mamute apelão mesmo. Eu vou marcar aqui onde ela tá, tá no cantinho aqui, ó. Qualquer coisa, a gente volta aqui e pega ela mesmo. Qualquer coisa. Puxou atenção aqui, equipeiro. Ah, eu pensei que era uma ovelha. Ah, eu não vi uma ovelha aqui. A Gabi, você já tá procurando uma ovelha? Onde, como, quando? Não, não. Não tem não, não tem não. Não tem não, não tem não. Era um porquinho, acho que eu pensei que era uma ovelha. Beleza, galera. Então eu vou dar uma cortezinha aqui pra ver se eu acho que esse Mamute deve ao alto. Galera, depois de procurar bastante aqui o nosso Mamute, eu achei o Mamute 140. Vi azulzão, olha que bonito, cara. Um azul bem escuro mesmo. Quase preto, o Mamute. Ai. Ai, tá pegando aqui o Magnetério. Ele vai bater em mim, ele bate no Magnetério. Ai, é. Tá, agora tem que fazer então a armadilha aqui em algum lugar pra conseguir pegar esse Mamute. Deixa eu ver... Deixa eu matar esse porquinho aqui. Pode ser que ele tente brigar com a gente quando a gente estiver domando com o nosso Mamute. Um exército de porco, tá vendo? Se é level baixo, ele mata rápido. Mas tem um monte de lobinhos ali, né? Não, não. Tem que tomar cuidado. Se aqueles lobos agrarem já era. Deixa eu ver aqui. Ações. Ações. Não sei onde eu faço. Aqui é muito descida, cara. Nossa, não é nem pra enxergar a fundação. Não é isso, velho. Não é isso, velho. Dá nem pra dar o Snap aqui. Não, deixa eu ver. Calma aí. Não. Acho que eu tenho que descer ele um pouco, porque eu não vou conseguir montar trap aqui. É muito inclinado. Ah, ele parou de perseguir. Acho que onde eu consigo fazer isso, né? Claro nada. Ele tá vindo uma embolada aí. Acho que vou descer até ficar reto ali e ver se eu consigo puxar ele. Só que eu tô com medo de ter algum bicho ali. Acho que o boro ou alguma coisa do gênero. Tá, acho que aqui já dá, hein? Vamos ver como é que eu vou fazer isso aqui. Ó, aqui já não dá pra colocar mais fundação. Tem que fazer uma mini trap mesmo, galera. Ó, Vamo. Para com isso. Que chato que você é. Não para desse dia, gente. Tá, trouxe um monte de parede aqui. E cadê? Eu imagino que ele tá aqui, né? Vamos ver ele até com o machado. Beleza. Posso construir isso aqui rapidinho? Ah, não. Não. Ah, ele parou de seguir, beleza. Calma aí. Deixa eu tirar isso daqui. Nossa, não deu tempo. Tinha batente aqui também. Aqui, ó. Vou pegar essa batente. Colocar aqui pra eu conseguir passar, né? Vou atirar nele de... Mais de um lado. Tá, beleza. Deixa eu ver como é que eu passo aqui. Eu já vou dar um disparo nele. Opa. Tá vindo. Não, né? Ai, cara. Eu tirei minha crossbow na mão? Não. Eu tirei minha crossbow da mão? Vai ser isso nisso? Acho que eu deixei minha crossbow na base. Tô chegando. Tô chegando. Você tá por aqui? Tô. Caramba, eu não vi eu tirei a crossbow da mão. Ah, eu fui reparar ela e não botei de volta. Entendi o que eu fiz. Quanto é a coordenada? Eu tô no 28 e 45. Nossa, tu tem uma sorte, velho. Tá aqui perto? Tô no 28 e 39. Beleza. Tá aqui do lado então. Tá começando a ficar de noite já. Mas já eu queria pegar. Deixa eu aproveitar então que ela deve ser menor. Vou colocar mais um de altura aqui nela. Pra garantir né galera. Que eu vou motivar a mesa e ficar preso. Então vou tentar agrar ele aqui. De outra forma. Porque eu não posso dar muito dano nele também. Tu tá na beiradinha do gelo? Não, eu trovei da montanha. Caramba, agora ele perdeu a agria. Pera aí que eu vou dar um jeito em você. Nossa, eu acho que eu tô com... Não entrou. Será que ele não entra em dois? Deixa eu dar um gaminho aqui. Não, ele não entra em dois. Sério? Não entra porque eu tive que mexer ela na abertura da minha conta. Então deu ruim hein. Ah, agora eu vou ter que atacar minha trepa ainda. Vou ter que quebrar essas paredes aqui pra fitar mais agora. Pelo menos dessa vez que eu tenho machado. Ah, já vi você. Tem um amudo batendo ali. É, é, é. Quer picareta? Não tem. Um pouquinho de madeira aqui. Vou pôr o meu próximo dele e dar até o Dr. Gentiles. Ok. É, depois eu devolvo. Vou tirar uma forma. Só que ele tá na metade, mas eu acho que dá. Acho que dá sim. Mamute não aumenta a flecha pra derrubar não. Caraca galera. Dá um cortezinho aqui enquanto eu farmo e já volto aí. Beleza galera, deu uma farmadinha aqui. Vamos ver agora se a gente consegue pegar uma mutão. Ué. Caraca, a gente sai aqui. Um mutão, vem. Por que não virou? Prendeu, prendeu. Caraca meu bicho. Tá muito pra frente. Será que isso aqui não vai dar certo? Ai. Calma aí que... Não tá chique demais. Paredes. Caraca, a gente tá bravo. Tô na foda. Ó. Ó, mas eu acho que prendeu hein galera. Tá de noite aqui no gelo. Deixa eu aumentar até o gama aqui. Já tô no gamaço. Tá escuro pra caramba mesmo. Aqui no giro é tenso pra ver uns lobinhos aqui. Atacar a gente. Ah, nossa, o mamutão aí galera. E é impressionante que eu só achei mamute e fêmea. Tipo, todo lugar que eu andei só tinha mamute e fêmea. Eu achei acho que uns 3 mamutes level out. Eu achei com 120. Achei esse aqui 140. Eu também achei aqui acho que 125 no começo do vídeo né. E tinha um 100 que eu matei aqui também atrás cara. Procura como só tem... Mamute e fêmea. Ô senhora aqui, você pode sair da minha pele. Ixi, eu desrespeitou-se. Tô tomando nosso... Nosso amigo mamute ali. Vem aqui, entra na minha frente. Como você não quer nada. Tá de brincadeira aqui. Que isso? Meu deus glória. Ele escapou. Ué? Eu acho que tá pra cair e tudo nada... Nossa. É, ele tava caindo já, certeza. Esse lado não, amutinho. Ah, sacanagem. Ele ficou até agora na trap. E quando tá pra cair, ele fugiu dela não sei como. Caraca, eu tenho que correr agora aqui pra fazer alguma coisa. Meu deus. Ouro. Tá, vou fazer spike cara. Fibra e madeira. Tem fibra. A fibra pra mim tem bastante aqui. Meu deus, cara. Que azar. Dá fome atacar a gente agora. Um lobo ali em cima. Tem que tomar cuidado. Ó. Tem muito bicho em volta. Pode vir pra cá. Tem que tomar cuidado. Meu deus. Falta muita fibra aí, né? Quero minha Teresinha. Vamos formar rápido, hein? Pra trancar aquele mamute ali antes que algum beijo apareça. A gente não pode deixar ele tomar uma porradinha se quiser, se quer, velho. Porque se ele tomar uma porrada, eu acho que com esse mamute 140 ele vira mamute 100 praticamente. É tanto de nível que ele vai perder quando levantar. O importante é o nível que ele levanta, nem tanto que ele cai. Tem arma aqui, velho. Tem uma pontinha dessa árvore. Pra não dar bem no mamute. Que pesado. Que bacana. Aparecer aqui. Que bom que a águia tinha coro, velho. Se não... A gente tinha se ralado, hein? Sai, ó. Não quero você aqui. Olha que azar, galera. Beleza, deu pra fechar aqui pelo menos ele. Deixa eu ver se eu vou tentar fazer mais. Ué, vai fibra nesse negócio, hein? Às vezes as plantinhas não dão muito também, né? Parece que dão menos do que a plantinha normal. Ela quebra com um hit só. Por isso que tá assim. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui de fibra. Vou dar uma aumentada naquilo ali porque tá muito na beira. Eu acho que se eu tirar do fogo, eu tentar bater ele que consegue. Faltar com sorte, pelo menos que nenhum bicho tá vindo, né? Não pode ser na minha vida, não. É mais cinco, eu acho que vai. Ó, os lobos ali. Eu acho que ele vai bater aqui. Ele não vai aqui pra escorrer. Vou matar aqui os lobos. Caraca, galera. Momentos de tensão aqui. Momentos de tensão. Deixar aqui tudo de boa com o nosso bicho, velho. Vou deixar até trap no chão, velho. Se o bicho pode até ficar preso aqui. Vou tirar as pedras, que o bicho pode rampar por ela também. Tirar daqui. Esse bicho pode usar como rampa pra cair dentro da nossa magia, né? Olha não essa defesa que a gente fez aqui pro... Pro nosso mamute. Uma loucura aqui, galera. Aqui tá preso lá, bonitinho. Do nada. Aqui também, ó. Tá vendo, galera? Deixa eu ver. Acho que vou ter que precisar de mais um pouco ainda, hein? Deixar bem segura aqui o nosso mamute. Fazer aquela muralha. Pra nenhum bicho aqui vir estragar o nosso tummy. Tem uma magia aqui, ó. Beleza. Vou botar essa magia um pouco mais pra cá. Se não, o bicho vai ficar bravo. Eu queria quebrar isso aqui. Então, beleza, galera. Vou dar um cortezinho aqui. Vou lá na base fazer as kibbles. E já volto aí. Olha aqui, galera. Meu Deus do céu. Tá de brincadeira, né? Se eu não coloco o muro, o que acontece, hein, galera? Vou dar aquele corte e já volto aí. Aí, galera. Eu falei que essa trepa aqui ia ser ult, ó. O porquinho foi passar, se ferrou. Peguei o porquinho na trepa. Tá loucuro. Tanto de bicho que vem ali bater. Tentar bater uma monte. Não tem como domar sem colocar alguma proteçãozinha ali pra ele. Tá louco. Os porquinho tem muita vida, cara. Acho que eu vou só afastar eles aqui. Botando se obrigar com algum bicho. Ih, caramba. Tem uma águia ali. Caramba. Eu cheguei aqui, tá loucura. Botar essa águia aqui também, senão vai ser complicado ali. Caraca, galera. O lobo me pegou, cara. Parece que ela é pra baixo pro lobo. Ela bateu meio fraco. É, esperando sua sorte. O lobo me pegou demais. Mas a águia agora parece que é nível alto, viu? Tá difícil matar ela. Que lindo, galera. Nossa, é um macho de 145. Você não quer não, Gabi? Ahn... Pera aí. Aqui também é um titã. Vou deixar essa águia aqui, cara. Tá louco? Mas ela tá seguindo a gente agora. Se precisar matar, não tem problema. Quase tem um taninho aí. Eu tô levando ela pra longe aqui. Tô vendo que essa águia tava difícil de morrer. A gente tá recuperou vida porque ela comeu... A por lobo. Bom que a águia não demora muito. Perdeu a águia. Já perdeu. Tá no mesmo lugar onde tava aquela águia. Tá tudo spawnando aqui, né? Acabou de spawnando o mamute ali também, galera. Level alto. Mas vou entrar aqui agora. Ai, meu Deus. Esse aqui é o mamute, tá? Vou colocar... Esquivelzinho. Não sei quanto a tempo falta ainda. Mamute é bastante quivel. Tá bom? Tô muito aqui, mas não demora muito. Ah, tava mostrando ali que ia ser uns vinte e poucos minutos. Esse porquinho agora mexeu com ele até ele... Esse porquinho for jogado, velho. Beleza, galera. Essa doma aqui demora bastante ainda, eu acho. Vou dar aquele cortezinho e já volto aí. Voltamos, galera. Na hora que eu pausei o vídeo, o mamute tomou. Praticamente nem foi um pause isso. Sem brincadeira. Agora um milhão de estacas para aqui, velho. Vou botar a cela nele que a gente vai ganhar uma armadurinha extra. Se não, já sabe, né, galera. É, esse é um monte praticamente de peso. O melee dele é horrível. Cara, tipo, veio muito ruim mesmo o melee. Mas o peso dele veio altíssimo. Deixa eu dropar essas coisas. Senão fica pesadão. O fiteiro tá de boa? Beleza, galera. Um cortezinho só porque o guardinho de novo resolveu pitar aqui. Beleza. Nossa, é muita trap que eu coloquei, velho. Que bom, né, porque vocês viram como os bichos estavam vagando aqui no nosso mamute. Todos eles queriam tentar bater o mamute. Estragar o nosso Tami. Até que ele tá um mamute com o Run de melee. Só que ele tá interessante para as gerações. Porque ele tem muito peso. Então os mamutes que... Que serem filhos dele depois. Vai vir com uns status bem interessantes aí. E também ele é muito bonito, ó, galera. Acho que é azulzão, ó. Tirar o HUD aqui. Ai, que legal esse mamute. Mas é isso aí, galera. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like. Um lobo atacando. Não, vários, né? Não, não só. Agora sim. Beleza, galera? Se curtiu, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Lembra de passar no canal da galera. E valeu. Falou. Fui.